Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa Cumbertália, a prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui para compartilharem seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui na Prosa Cumbertália. A habilidade de aprender com os erros. Aprender com os erros é fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Quando erramos, é imprescindível analisar, entender o que deu errado e encontrar maneiras de evitar que isso venha a ocorrer novamente. Aprender com os erros exige uma atitude de humildade, disposição para reconhecer que não somos perfeitos e que sempre há oportunidade para melhorar. Ter uma mente aberta para aceitar críticas construtivas e sugestões também é uma habilidade. Por outro lado, é importante saber que aprender com os erros leva ao aumento de nossa resiliência e autoconfiança. Ao enfrentarmos situações difíceis e encontrarmos soluções para superá-las, nos tornamos mais confiantes em nossas habilidades e capacidades. Costumo dizer que aprender com os erros não significa aceitar e concordar com o fracasso, mas significa encará-lo como uma oportunidade para crescer e se desenvolver, buscando novas maneiras de melhorar e evoluir. Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa Cumbertália. E para isso, eu terei o privilégio de receber aqui na Prosa Cumbertália a minha amiga Silvana Gibertália. Olha só que honra que orgulho receber aqui na Prosa Cumbertália a Silvana, Silvana Gibertália. Silvana, seja bem-vinda à Prosa Cumbertália. Poxa vida, muito obrigada, Cumbertália. Que honra estar aqui na Prosa Cumbertália, que coisa bacana. Você é uma pessoa que eu acompanho bastante e gosto muito do teu trabalho. Então, de fato, para mim, estar aqui com você hoje é uma honra. Muito obrigada. Que bacana, Silvana, um tema fantástico que nós vamos tratar aqui na Prosa Cumbertália. E seguramente você vai compartilhar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento com o público que acompanha a gente aqui. E aí, Silvana, já vamos pedir para o pessoal se inscrever, acionar o sininho, dar uma curtida para a Silvana, porque isso é muito importante lá no YouTube. Mas antes de nós entrarmos no tema, quem é a Silvana? A Silvana é uma profissional de recursos humanos, com muitos anos de experiência em várias empresas, mas, acima de tudo, uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu acho que, ao longo da minha carreira, eu acho que as coisas que eu fiz e que me deram mais prazer foi ver pessoas crescerem, pessoas mudando de status, pessoas que aprenderam, e tem tudo a ver com o tema de hoje, aprender com os erros. Pessoas que hoje estão numa situação de vida completamente diferente. Eu vim de varejo, no varejo a gente trabalha com muita gente e a gente promove e desenvolve gente o tempo inteiro. Então, essa é a Silvana, uma pessoa que é apaixonada por esse movimento de recursos humanos, de transformar as vidas das pessoas. E hoje, a Silvana está aí começando numa nova carreira de consultoria, tentando trazer essa experiência aí pra mais gente. Então, essa sou eu. Olha só, que bacana. E dá pra perceber que você fala com a alma, e você vibra quando conversa, gosta do assunto, isso é muito bacana. É assim que nós devemos ser, né, Silvana? Silvana, vamos contextualizar esse tema fantástico que você trouxe aqui pra prosa com Betalha? Com certeza. Bom, Betalha, eu acho que é um tema muito relevante e que está muito em alta hoje. Acho que sempre foi, né? Mas hoje, mais do que nunca, com todas essas transformações que a gente vive aí, não só nas empresas, mas por consequência das mudanças sociais que nós estamos enfrentando e de tudo que veio, falar sobre erro, eu acho que é falar sobre o principal conceito de liderança, que é a questão de autoconhecimento, né? Pra que você possa errar, pra que você se permita errar, eu acho que o primeiro passo é você se conhecer. E a gente começar, eu acho que quando a gente fala de erro, tem uma coisa pra mim que é muito importante, que é a gente mudar a nossa noção de erro, né? Você comentou também, eu acho que a gente sempre trouxe isso, eu achei super relevante que você tenha falado isso, a gente conecta erro a fracasso. E eu acho que esse é o primeiro conceito que nós temos que mudar dentro da gente. Errar não é fracassar, né? Muito pelo contrário. Errar é crescer, errar é se desenvolver e errar é aprender. Pra que nós possamos aprender, né? E a gente precisa se conhecer. Então, quando a gente se conhece, e aí vem esse autoconhecimento da liderança, a gente conhece as nossas limitações, a gente conhece os nossos medos, e aí quando a gente conhece e reconhece que a gente é humano e que a gente tem todas essas falhas, fica muito mais fácil da gente controlar tudo isso e se permitir, né? Então, quando você não se permite tudo isso, o aprendizado com o erro não acontece. Então, quando eu conheço, eu permito que o erro venha, o que eu estou dizendo pra mim mesmo é que errar faz parte do processo, né? E a gente tem que... E uma das coisas que a gente fala e que eu acho que é bacana, que a gente tem mais sucesso é quando a gente curte o processo, independente do que aconteça ao longo desse processo. Então, se permitir errar faz com que você curta esse processo e não tenha só o resultado na cabeça. Então, como é que eu chego a esse resultado? Mas eu tenho que participar, estar presente em tudo o que acontece até eu chegar no resultado. Que bacana! Que fantástico! Essa contextualização aí merece nota 10, viu, Silvana? E eu vou dizer pra você o seguinte, nessa linha de raciocínio que você trouxe, eu acredito que as pessoas estão aqui pensando o seguinte, tá bom, mas como é que eu desenvolvo a habilidade de aprender com os erros? O que você tem a dizer? Tá, bom. Primeiro, de fato, eu volto lá na questão do autoconhecimento e de aceitação. Acho que a gente precisa começar a fazer um exercício com o ser humano de que a gente veio ao mundo para aprender. Então, para eu aceitar os meus erros, eu preciso entender que eu não vim pronta e que tudo que acontece, de fato, é aprendizagem. Tem a Carol Dweck que escreveu aquele livro que eu acho muito bacana e eu recomendo porque eu acho que quando eu li esse livro, de fato, fez sentido essa questão do erro na minha cabeça. A Carol Dweck, no livro Growth Mindset, que é mentalidade de crescimento, ela coloca que a gente, nós não fomos, de fato, educados para aceitarmos as nossas falhas. E que não são falhas, na verdade, eu acho que a palavra falha ela tem que sair da nossa mente. Então, ela estudou, eu vou falar muito rapidamente do que ela traz como proposta, mas o que ela coloca, ela estudou, ela e vários outros professores estudaram o comportamento de vários alunos. E aí, eles perceberam que aqueles alunos, aquelas crianças que não se importavam em errar, mas que entendiam que estavam ali 100% abertas ao aprendizado e que cada coisa que essas pessoas faziam de errado, elas tiravam uma lição daquilo com suavidade, elas aprendiam e evoluíam muito mais. Então, tem uma série de coisas, eu acho que para a gente aprender a errar, a gente precisa aceitar, aceitar não, mas de fato entender que esse erro faz parte do crescimento. A neurociência hoje, ela mostra que cada tentativa, que cada experiência, de fato, mexe nas nossas conexões e fazem com que a gente se torne mais inteligente, porque esse aprendizado é importantíssimo. Então, a gente precisa começar a olhar, eu acho que aceitar o erro é isso, é entender o que o processo de aprendizagem, ele traz de benefícios para todos nós o tempo inteiro. Hoje, já existem testes psicológicos que mostram a sua capacidade de aprendizagem, se você acredita ou não que você pode ser mais inteligente. Então, tem uma série de coisas. O que eu conecto? Quando eu falo de aprender a errar, eu conecto isso com uma série de outras questões. Então, a sua inteligência emocional, ela é importantíssima nisso, porque você precisa controlar as suas emoções. Então, se permitir errar também é ter calma, né? Então, é planejar. Se você não planeja, aí sim, são erros bobos, que não são esses que nós estamos falando, né? O errar porque você foi indisciplinado, porque você foi descuidado, porque você foi displicente, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do erro que é parte do processo, né? E até esse erro faz parte, porque nós somos humanos, em algum momento a gente não vai prestar atenção e vai fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que o aprender a errar é entender que o erro é crescimento. e aí você criar mecanismos, tanto na sua carreira, quanto na sua vida pessoal, para que você possa, de fato, acompanhar isso e mudar, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim que eu vejo como é que a gente aprende com os erros. Não, respondeu sim, respondeu de uma forma fantástica aí, Silvana. E enquanto você estava falando sobre aprender com os erros, a importância de aprender com os erros, eu estava aqui pensando e eu tenho uma curiosidade, porque nós somos seres humanos e cada um tem seu comportamento, tem a sua forma de ser, e basicamente cada um enxerga o erro de uma forma e se cobra de uma forma. Então, tem aqueles que, para ele errar, é dentro dessa linha de raciocínio que você está falando, para outros errar, até em função de educação, ou seja, tem algumas famílias, por exemplo, que não admitem erros, né? Quer dizer, você já entendeu mais ou menos o contexto que eu estou querendo colocar a minha pergunta, né? Como tratar os diferentes indivíduos e as diferentes formas de comportamento que eles possuem, e eu diria até de pressões que eles trazem consigo mesmo, Silvana? Volto para a questão, desculpa, volto para a questão do autoconhecimento. Nós temos que controlar as nossas emoções. Então, o outro, de fato, é claro que o ambiente interfere, porque você vai se sentir mais livre ou menos livre para errar de acordo com o ambiente onde você está. Quando você está em um ambiente punitivo, é muito complicado você se dar essa liberdade para fazer as coisas acontecerem. Mas tudo depende da gente, né? A gente tem o controle da nossa vida e a gente tem o controle das nossas emoções. Então, tudo está ligado às nossas crenças. O quanto a gente, de fato, aceita que aquela crítica venha para a gente e a gente permite que aquilo que está acontecendo no ambiente nos impeça de crescer. Então, por isso que eu volto a dizer que eu há... Quem são as pessoas hoje que conseguem errar com mais... Que conseguem os melhores resultados na vida? Não vou dizer nem nas organizações. São as pessoas que têm, de fato, esse controle emocional, que têm inteligência emocional. E eu falo para os executivos hoje, a gente voltou muito fortemente a falar de inteligência emocional, porque está mais do que comprovado que o controle das nossas emoções é o que, de fato, faz com que a gente passe pelas situações de uma forma muito mais tranquila e as pessoas que controlam essas emoções, elas, de fato, conseguem raciocinar muito mais e conseguem buscar alternativas e caminhos com uma facilidade muito maior do que as pessoas que não controlam as suas emoções e que se deixam levar por essas emoções. Então, você se preparar emocionalmente, você ter esse controle das suas emoções é fundamental, até para você entender essa questão do erro. Porque quando a gente fala que você precisa deixar o erro acontecer, como eu falei anteriormente, não é a displicência, ele aí está bom, vamos para frente. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando você entende que você pode errar, você vai criar os seus mecanismos para controlar esse processo, para minimizar o tipo de erro que você vai ter. Então, todos nós... Então, por isso que eu digo que esse controle está dentro da gente e não está nos outros. Então, independente do ambiente onde a gente esteja, a gente precisa acreditar que a gente está passando pelo processo. Então, eu diria que... E aí até vou pegar a minha colinha aqui, quando a gente pega o livro da Carol, ela coloca que a gente tem aí basicamente cinco etapas que a gente precisa para passar pelos processos de aprendizagem. Então, são boas estratégias. Então, primeiro a gente precisa realmente olhar para o processo e se preparar para esse processo, porque senão vem o erro desplicente. Então, quais são as estratégias? E dentro dessas estratégias, Bertalha, eu diria para você que a gente tem uma frase para mim que ela é muito importante. Ela diz o seguinte, a gente controla o sistema e não os resultados. Então, qual é o seu sistema? Como é que você vai criar um sistema que vai te permitir ter controle desse processo? Então, qual é o seu foco nos processos? Aí tem uma outra coisa que é muito interessante, é aumente o teu campo de visão. Quando você aumenta o seu campo de visão, você, e aumentar o campo de visão, tem uma série de coisas envolvidas e dentre elas está, não olha só para aquilo que está na sua frente, ouve outras pessoas, vai entender com o erro dos outros, vai ouvir o que outras empresas estão fazendo. Então, amplie os teus horizontes antes de tomar uma decisão, porque ter medo é normal, todo mundo vai ter medo e vai errar em algum momento. Então, quando você está falando do erro, crie essas suas estratégias. Então, lembra que o processo você controla, o sistema você controla, o resultado não. Então, traz para você o que você controla, para que se ocorrer um erro, ele esteja dentro do teu controle, não seja alguma coisa completamente inesperada. E tem uma outra coisa que a gente fala, que é reconheça o valor do prazer. Ter prazer em tudo é importantíssimo, porque isso tira a tensão do processo. Então, quando você tem prazer com o que você está fazendo, você tira essa pressão, e aí entra de novo o controle pela inteligência emocional e uma série de coisas. Então, curta aquilo que você está fazendo, se dedica de corpo e alma, ponha paixão naquilo, porque isso também é importante para você obter os resultados lá no final e passar por esse processo. E aí ela coloca, então, tenha boas estratégias, faça perguntas, como eu falei, aumente o teu campo de visão. Então, pergunte muito. Verifique se os dados que você tem para o seu processo, se eles são válidos de fato. Então, é alimentar-se. E uma outra coisa que a gente não pensa, mas que é importantíssima para esse processo, durma bem. Maravilha, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, Silvana, nós estamos finalizando o primeiro tempo da nossa prosa aqui. Está fantástico, você trouxe pontos aí que, inclusive, merecem ser repetidos, se você quiser, de alguma forma, e aprofundar um pouquinho mais neles, no segundo tempo da nossa prosa. Vamos tomar uma aguinha, um café, já que o café é um elemento importante, um fator importante nas nossas vidas, e vamos chamar a corujinha e voltar para o segundo tempo. Pode ser, Silvana? Claro, combinado. Olha só que prosa fantástica, uma honra, um orgulho realmente de ter aqui, proseando comigo, a Silvana. A Silvana, que está trazendo uma contribuição fantástica na perspectiva do erro, principalmente nós, que muitas vezes colocamos uma pressão muito grande para não errarmos. hoje tem uma cultura mais orientada a poder errar. Que bom, eu sou da época quando eu comecei a trabalhar, o Silvana, há 40 anos atrás, ou mais, ou seja, você não podia errar. Existia uma penalização, por mais open, por mais aberta que fosse a organização onde eu trabalhei. Mas eu gostei do seu raciocínio, principalmente do esquema de se perguntar, de arriscar, de fazer as coisas, de não ter receio, de ir em frente. Continua na sua toada que está muito legal aí, Silvana. Bacana, Mertalha. Queria também, de novo, dizer que é um prazer estar aqui com você nessa prosa gostosa, um tema que eu adoro também, porque eu acho que quando a gente fala de poder errar, é libertador. Quando a gente permite esse erro, é libertador. Tem uma frase que eu li esses dias do Gandhi, e que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. Então, o Gandhi diz o seguinte, que a liberdade não vale a pena se ela não incluir a liberdade para errarmos. Então, assim, se você não pode errar, para que você está aqui? Do momento que você entende que o errar não é falhar, que o errar é aprender, você tem que se permitir errar o tempo inteiro, porque tem um aprendizado fantástico dentro dessa, da questão de errar. hoje, quando você lê sobre mentalidade ágil, sobre metodologias ágeis, sobre inovação, uma das primeiras coisas que os conceitos de inovação falam, os manifestos da agilidade, eles trazem, é exatamente esse espaço para o erro, porque é o erro que traz a inovação. Você fala de um MVP, você fala de uma série de coisas dentro da mentalidade ágil, que se você for olhar o que está por trás, é o conceito da aprendizagem. Então, eu faço, eu erro, eu entendo o que não deu certo naquele processo para daí evoluir. Se a gente olhar para qualquer grande evolução, qualquer grande invenção no mundo, todas elas tiveram processo de erro. Nada surgiu da primeira tentativa. Então, a gente precisa de verdade aprender a valorizar esse processo e o estar presente. Então, reforço uma coisa que eu falei no bloco anterior, a gente precisa aprender a curtir o processo. Quando eu estou no processo de corpo e alma, tudo que acontece no processo é visto como crescimento, como um próximo passo. Então, se eu falar da minha área de recursos humanos, vou pegar uma coisinha pequena. Ah, eu fiz um processo, que não é pequena, mas é um processo mais rápido às vezes. Ah, eu fiz uma comunicação para um projeto XPTO que eu precisava implantar, não deu efeito. Ah, eu sou ruim? Não! Eu fiz alguma coisa que eu conhecia, fui lá, implantei aquele processo e se eu estiver conectado com aquele processo e for entender as razões, eu falei também no outro bloco, uma das formas que nós temos de aprender é vamos perguntar, vamos abrir os nossos horizontes. Eu vou lá para o público entender por que que não chegou até você essa comunicação, o que que não deu certo? Pronto, aprendi mais uma forma de me comunicar, mas se eu fico sempre na mesma forma e se eu não tento e eu não ouso, eu nunca vou mudar. Isso, de novo, do livro que eu mencionei no primeiro bloco também, da Carol Dweck, isso é a grande diferença da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Então, a mentalidade de crescimento me permite testar uma série de coisas porque eu sei que eu vou aprender com esse processo. Então, de novo, não falhei, simplesmente não deu certo e eu vou buscar uma nova forma e vou entender com as pessoas o que mais eu posso fazer para aprender. Então, tem uma outra frase também que eu gosto bastante que diz o seguinte, que a inovação floresce quando as pessoas têm o espaço para errar, para cometer erros. E é isso, se a empresa não dá espaço para cometer erros, é muito complicado. Então, como eu falei, eu acho que tudo está no controle interno. Eu sou muito, eu sempre gostei muito da gente entender que tem o controle interno. Então, eu preciso me autoconhecer, eu preciso desenvolver a minha capacidade de gerenciar os meus sentimentos, os meus medos, tudo o que acontece comigo. Porque quando eu mudo o meu universo, eu mudo tudo ao meu redor. Mas a gente precisa entender que existem ambientes. Então, de fato, existem ambientes que por mais que eu me trabalhe aquele ambiente não vai me permitir certas coisas. Então, como é que eu trabalho com tudo isso? E aí, para mim, entra muito o papel da liderança também, detalha. Quando a gente fala de liderança, é esse papel. Então, quando eu falo que o líder, quando a gente fala hoje em liderança, que o primeiro papel da liderança é o autoconhecimento, porque você imagina o seguinte, eu tenho um líder, ele não se conhece o suficiente e ele não se permite errar. qual é o espaço de inovação que ele está criando dentro da organização? Ele mesmo já foi lá e já bloqueou todo o espaço que aquelas pessoas que estão junto com ele poderiam ter. Então, a liderança tem um papel e uma influência gigantescos dentro de tudo que acontece na empresa e no desenvolvimento da equipe e nas mensagens que ele passa. Então, por mais que você se trabalhe, o ambiente também é importante. E daí vem uma série de coisas que a gente fala, olha, vai no fit cultural, vai para você buscar sempre aquele ambiente que você possa ser você e que você possa exercer tudo aquilo que você acredita que vale a pena. Bacana. Então, quando a gente fala de errar, tem uma série de coisas que precisam ser analisadas. Silvana, eu tenho uma curiosidade aqui, porque nós falamos bastante e até você usou a palavrinha mágica aí do autoconhecimento, ou seja, como eu trabalho o meu lado de errar para desenvolver-me e errar para criar novas coisas. Aliás, tem um ponto interessante que você chamou atenção aí, as grandes invenções, as inovações, as pessoas cometeram erros para elas chegarem no patamar que elas chegaram. Diga-se a invenção da lâmpada, por exemplo, com o Thomas Elva Edson, que até o cabelinho lá, ele tentou testar e não funcionou. Mas o ponto aqui é, como é que, já que nós estamos numa condição de liderança transformacional, daquele líder que apoia e auxilia pessoas, como é que ele pode ajudar outras pessoas dentro desse contexto de elas aprenderem com seus próprios erros? uma coisa sou eu aprender com os meus erros, como eu ajudo outras pessoas nesse sentido? Perfeito, Bertalha. Bom, de novo, tudo começa com você se permitindo. Quando você se permite, você abre espaço e você tem um olhar diferenciado para o outro. Mas, de fato, você como líder, então, partindo do princípio que você como líder já se conhece e você como líder tem como premissa pessoal de que essa liberdade de atuação com responsabilidade, obviamente, tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. Então, você tem que pôr processo, você tem que pôr estratégia, enfim, você não está deixando a coisa como ressalta. Mas você cria um ambiente que permite que dentro do processo esses erros aconteçam. Você é um líder que você acompanha as pessoas, que você conversa, você cria mecanismos para que esses erros sejam olhados e com velocidade. Acho que tem duas coisas muito importantes, Betalha, que a gente não pode esquecer e que são coisas muito antigas, mas que nunca vão sair do linguajar da liderança, que eu acho que é velocidade de reação. Então, errou. Ok, então, vamos sentar rápido, né? Muitas empresas fazem o que a gente chama de war room, muitas empresas fazem reuniões de correção de erro, mas é a presença que você tem junto ao seu time. Então, a velocidade que você tem de reunir a equipe e não culpar ninguém por nada. Eu acho que a primeira coisa, nos ambientes que eu trabalhei, organizacionais, que permitiam um erro, quando um erro acontece, a última coisa que você vai fazer é reunir todo mundo e perguntar quem é a culpa. Quando você fez isso, você matou o ambiente e você colocou que não é permitido errar, porque você vai fazer uma caça às bruxas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, gente, qual foi o problema? O que deu errado? Vamos fazer aqui um brainstorm para que nós possamos juntos encontrar a solução. Então, você, como líder, cria um ambiente que não é um ambiente de culpa, não é um ambiente de caça às bruxas, mas é um ambiente de busca de soluções. Quando eu penso nisso, não tem jeito. Outro dia, até eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. Eu não sei se você se lembra de um seriado de TV que teve, do House, que eram os médicos que diagnosticavam casos que ninguém tinha. E o que eles faziam? Eles faziam reuniões de tentativa e erro. Então, eu acho que, para mim, não tem exemplo mais claro do que é você permitir o erro do que aquilo, porque eles buscavam soluções em qualquer coisa. eu lembro que na conversa a pessoa falou assim, é verdade, o time ia até para a casa do paciente para tentar descobrir se tinha, isso é a mentalidade de aprendizagem. Então, ali naquele grupo, ninguém ficava falando, mas por que o médico não achou o diagnóstico? Esse médico é isso? Não. Existia ali um consenso de que houve um erro, de que houve uma falha de diagnóstico, mas por desconhecimento, por parte do processo. Então, e aqueles grupos, aquele grupo era especialista em buscar coisas que ninguém fazia. Quando a gente põe isso na cabeça, puxa vida, se teve um erro, para isso que nós estamos aqui, para descobrir uma solução nova. Então, você muda todo esse contexto. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. A outra palavra que eu traria para esse contexto é feedback. Feedback honesto e verdadeiro. E é aquele feedback lá que a gente pode trazer vários conceitos de recursos humanos de feedback, põe as peneiras, põe não sei o quê, mas a grande verdade é, se o feedback, ele vem com a intenção de ajudar, ele é extremamente pertinente no processo de erro. Extremamente. Tanto eu pedir o feedback, quanto eu dar o feedback. Então, e tem uma coisa que é interessante, a gente tem muito preconceito ainda com o feedback. E isso já aconteceu comigo em várias situações. eu já pedi feedback às vezes para o time e o time, não, 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 está tudo perfeito, não tem coragem de dar feedback. Mas feedback é um dos passos do erro mais importantes. Voltando para a mentalidade ágil, quando você fala do MVP, quando você termina uma primeira entrega, o que o time ágil faz? Se reúne, tem lá todos os rituais de reuniões de um time ágil, o que está por trás de tudo aquilo, daquelas reuniões? Feedback. Então, o feedback, ele é crucial. Só que, para isso, de novo, todas as pessoas que querem aprender com o erro, precisam sair da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. E isso significa, eu preciso estar aberto a ouvir. Se não houver esta abertura, não tem processo de aprendizagem. Fantástico, fantástico, Silvana. Silvana, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui com uma dona opressão, uma prosa fantástica, realmente. Gratidão enorme pela sua presença aqui, Silvana. Nossa, quinta grata sou eu de poder compartilhar o que eu penso um pouquinho, espero poder ajudar as pessoas que vão ouvir aqui essa prosa, poder ajudar um pouquinho realmente as pessoas a repensarem aí a sua visão de erro, de perfeccionismo e de tudo, mas foi um prazer enorme, uma delícia estar aqui com você, Bertalha, muito, muito obrigada. Gratidão é toda minha, ao infinito e além, eu costumo dizer aqui no finalzinho da prosa, e o que nós fazemos em vida, Silvana, ecoa na eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau. Outro, obrigada. Tchau. 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 Tchau.